Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Oi gente! E voltamos com o nome da Babá! Quer dizer, não escolheu ainda. Ah, é verdade! Nós vamos escolher agora no vídeo. Vamos ler alguns dos comentários. Vai produção! Obrigada a todos que mandaram ideias para nome da Babá! Obrigado! Ó, eu vou falando só os nomes rápido porque tem muito nome. Ah, e aí a Flá vai escolher. Ok. Esther, Nayara, Helena, Alice, Kate... Eu quero um nome diferente. Lucy, Laura, Maria Eduarda, Tatiane, Emily, Ovalda. Ovalda! Nunca tinha ouvido esse nome. Nani, McPhee. Que chique, hein? Sara, Carol, Larissa, Evelyn, Suzy. Pode ir mais rápido. Edna, Júlia, Duda, Sara de novo, Daniela. Sara, eu gostei. Laísa, Jade, Olivia, Claudinha, Gabi, Fátima, Lucy, Vanessa. Pera produção! É. Olivia, não fica legal? Não. Não combina? Eu acho que não combina muito. Tá bom. Lenice. Eu acho que Lenice. Lenice? É, porque ela é um pouquinho diferente. Tem um rostinho de moça séria. Lenice é séria? Ah, eu não conheço nenhuma Lenice, mas eu acho que sim. Continua, vai. Por enquanto, eu gostei bastante de Sara, Lenice. Emanuele, Andréia, Carol, Lívia, Emily, Enive, Vanessa, Lavínia, Tina, Isabela, Charlotte. Charlotte! Nossa, o Charlotte é legal, hein? Eu achei legal também. E aí? Hum, eu achei bem diferente. Vamos deixar Charlotte? Então vamos deixar Charlotte. Oi! Os óculos da Charlotte. Vai o Pedrinho, a Clarinha com ela. Eu vou levar o Chiquinho e você leva a Candy. Vamos passear Chegamos Olha que legal Gente Um parque aquático Vamos para o lado de lá Ver o que tem aqui Parque aquático tem um monte de coisa De exercício aqui Mas tem as pessoas que são fitness Vem aqui para se exercitar Olha a lixeira que legal Opa parou de soltar a água Olha que chuveirão Esse chuveiro aí é bom Nossa Aqui é a parte fitness Tem suco Fruto Será que é tipo frozen Deve ser Está enchendo o copo Nossa tem fruta aqui Onde que põe Aqui em cima Abacaxi Com couve Mistura É tipo uma vitamina Apertar o botão Encheu Toma um pouquinho Chiquinho Olha Chiquinho Toma tudo Nossa está caindo ainda Está vazando ali Pronto Tem que dar para todos Os filhinhos E eu E eu Acabou produção Está bom Vai fazer vitamina de banana Não Vou comer a melancia E para a Charlotte Charlotte Que é abacaxi Um abacaxi inteiro Nossa Charlotte Está gulosa O que que temos Para o lado de cá Sauna Olha tem sauna Aqui Eu vou para a sauna Vocês ficam aí Eu não gosto de sauna Eu passo mal Muito quente Eita produção Está só de toalhinha agora Ué Aqui é sauna Todo mundo está assustado Com produção de toalhinha Mas é sauna aqui Tá bom As crianças estão assustadas A babá também Nossa está muito quente aqui Colocaram fogo aqui na sauna É Coloca aí nesse carvão Abaixa aí Abaixa aí Onde é baixa Esse botãozinho de baixo Ai Abri a porta Aí Nossa Está quase morrendo aqui dentro Vai Chega produção Tá Oh Ah não está bom não Espera aí Vamos lá para fora Eu emagreci Uns 3 quilos Derreteu Queimou todas as gordurinhas Do produção Oh produção É Esse Esse A cabeça desse tiozinho Que está sentado aí Olha que legal Parece a minha Não A sua está feia Com essa careca Em cima E o cabelinho Para baixo O produção Fez uma troca Clarinha Clarinha não A Candy Querendo óculos Devolve o óculos Do moço Produção Pera aí Está difícil Com tanta gente Vamos Charlotte O que será Que tem Para o lado de cá Olha Tem vestiário Ah pera aí E pronto Produção Não pode ver o banheiro Meu Deus Meu Deus Olha aqui Para as crianças Brincarem Eeeh Babá fica de um lado Eu fico do outro Olha Que legal Vai Clarinha A Clarinha Quer ficar aqui Embaixo da água Opa Saiu Clarinha Eita Eita O que está acontecendo Produção Você já apareceu Não Eu estou no banheiro Quem que Ah Estou confundindo O filho com produção É guerra de água Guerra de água Ihhh Pedrinho Não faça isso Com seus irmãos Eles não estão gostando Saiu Olha o que eu achei No banheiro Ah Dá para trocar Dinheiro Produção Não é seu dinheiro Deixa aí Alguém esqueceu Ui Foi Não foi para a descarta Foi para a privada Não pode produção Não O que é isso Pera aí Eu ia levar Lá para a moça Ah tá Nem tem moça Ah tem um moço ali Que vende Coisa Tá moço Devolve meu boné E esqueceram dinheiro Ali no banheiro Pô Ele não falou nada Chega de chorar Crianças Isso O Pedrinho Não vai mais jogar água Em vocês Pedrinho Você jogou água Neles Vamos Candy Clarinha Clarinha O que será Que tem para cá Olha esse banco Que legal É tipo melancia É parque da melancia Segura aí produção Olha Olha O Chiquinho O Pedrinho está mais rápido Que você Ele pegou Ah Parte da lojinha Vixe As crianças vão querer Boia Olha essa roupinha Foi em mim Você que está usando O que é isso Eu acho que é Boia Ah é roupa de adulto É toquinha Essa toca de melancia Está muito engraçado Eu estou de maior produção Ah dá para ir nadar já Chapeuzinho Que isso Toalha Cadê o Pedrinho Nossa O Chiquinho Está Todo Todo Ah o Pedrinho Está jogando bola A babá Você trocou a babá Charlotte A Charlotte Ela está com roupinha De praia também Você não vai colocar Produção Eu já estou Está de cueca Por baixo Camisa e cueca Não sei Acho que é um shorts Eu estou achando Que é cueca Eu não sei não Está estranho Está engraçado Vem Charlotte Olha que fofa Essa parte de melancia Ah eu estou curiosa Para saber o que tem Nos outros andares Vamos Charlotte Você vai produção Eu vou Então vamos Segundo andar Esse segundo andar Está muito lindo Olha essa parte De gatinhos Ah é parte de pet Nossa que legal Muito bonitinho Ah o menininho Descendo E eles querem ir também Vai Clarinha Candy Pedrinho Um Dois E já Pegaram eles Lá embaixo Obrigada Cadê Ah o Pedrinho Está aqui Uai e o Chiquinho Está todo estiloso Aqui não vai Vai Chiquinho Opa O Chiquinho Um Dois E já Chiquinho Que bonitinho Deixa eles aí Brincando com os Instrutores E a Charlotte Cadê a Charlotte Está atrás de mim A Charlotte fica aqui Ah é Aí deixa as crianças Ah os instrutores Da piscina Está faltando um filho Ah não está aqui Está tudo aí Um Dois Tem que contar Três E a Clarinha aqui Quatro Presta atenção neles Hein Charlotte Por favor Eles bagunçam demais Enquanto isso Vamos dar uma volta Nossa Olha essa cachoeira Vai lá produção Opa A corda não mexe Não mexe Boia de unicórnio Eu quero Olha que legal Vou passar lá Para as crianças Me virem assim Vai lá Que eu estou conversando Com meu amigo Aqui Oi crianças Oi Charlotte Opa Quase saí da piscina Nossa Vou voltar E continuar Com o nosso passeio Que isso Acho que é pistola Ah é para brincar de água Ah não Ah é bolinha de sabão Vamos lá Que a criançada vai gostar Olha Bonito aqui hein Estou na cachoeira Deixa lá com o Pedrinho Ou com o Chiquinho O Chiquinho já está cheio das coisas Deixa com a Charlotte Vamos para o outro lado agora produção Vai com a boia mesmo Ah é Espera aí Vamos Olha o cheirinho Achei muito legal Solta água Olha Aqui tem uma caverninha Será que dá para entrar? Olha a caverninha Chuveiro 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 Que música é essa? Você não conhece? Eu não Olha Castelinho de areia Nossa Aqui é muito lindo Comida Depois Vem todo mundo comer Produção Olha essa bebida Aqui no coco Tá um repolho Não produção Eu não quero repolho Vamos continuando Chegamos ao fim Nossa Vamos comer agora então Tem umas frutas Vai ficar aí? Eu vou ficar aqui E você vai chamar eles Eu vou pedindo comida Tá bom Vamos Vem Charlotte Tá faltando um fio Vai Vamos Candy Quase você fica para trás Fome Fome Estamos querendo Frutas Charlotte Senta aqui Eu já pedi o meu Olha essa bebida Tem abacaxi Dentro do coco Frutas Que isso? Não sei É fruta Melancia 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 para o Pedrinho Acho que esse é pitaya Pitaya para o Chiquinho Ô Chiquinho Na cabeça não Coco Esse é pera Laranja Esse é coco Eu acho Não Coco não tem esse bico em cima Tem Pera Acabou Que isso? Comeram tudo Ameixa Ameixa Pronto Clarinha E eu comi também Tá com fome Charlotte vai tomar um suco de laranja Pronto Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de deixar o like pessoal E obrigado pelas indicações de nome Muito obrigada gente Fiquei muito feliz E estou amando interagir com vocês pelos comentários Obrigado pessoal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau